Fala galera, meu nome é Henrique Al, sejam muito bem-vindos ao canal sobre muitas coisas. Mais uma lista super especial aqui no canal, e dessa vez falar de Incêchapul, série original da Netflix que nem estreou ainda, mas já tá gerando muita polêmica. Tá rolando abaixo o assinado virtual pedindo que a Netflix não lance a série, pois algumas pessoas estão entendendo que ela pode gerar gordofobia. Eu não acredito que a série seja cancelada, mas de uma coisa eu tenho certeza. Os holofotes já foram virados pra série, e quando ela estrear, muita gente vai querer assistir. O primeiro fato sobre a série é que ela é protagonizada pela atriz Debra Wyatt. Ela interpreta a Paige, uma jovem acima do peso que sofre muito bullying na escola. Ela acaba sofrendo um acidente com a sua mandíbula, e por causa disso ela acaba emagrecendo. Quando ela volta pra escola, ela começa a ser venerada por alguns alunos por causa da sua beleza, só que ela não fica muito feliz com isso, e decide fazer uma grande vingança. O segundo fato sobre a série é que ela é uma comédia escrachada. Inclusive a Netflix falou que ela é uma comédia de vingança. O trailer já deixou bem claro que Incêchapul vai fazer piada de tudo, de virgindade, sobre o peso da protagonista, que ela vai ser ousada em alguns momentos, e que realmente ela vai ao extremo. O terceiro fato sobre a série é que ela vai pegar pesado com tudo, não só com as piadas, mas vai ter muita briga, muito palavrão, a série vai ser totalmente desbocada. Como eu disse, ela vai ao extremo da piada, e o trailer e o tease deixou muito claro que ela vai pegar pesado e sem medo. O quarto fato sobre a série é que ela é insana. Além do humor debochado de pegar pesado com tudo, o trailer deixou bem claro que a série tem uma insanidade, uma loucura, e que vai ao extremo pra fazer a gente rir. Eu curto muito esse estilo de série insana, louca, que faz a gente rir com as loucuras dela, e eu espero que Incêchapul entregue uma série muito interessante, pois o trailer me chamou muito a atenção. O quinto fato sobre a série também é uma curiosidade. A atriz protagonista, Devin Ryan, usou enchimento pra interpretar a Pet antes do acidente. O sexto fato sobre a série traz o ator Dallas Roberts. Ele interpreta o Bob, um advogado frustrado com a sua profissão, que decide se tornar um treinador de concurso de beleza. Ele acaba se tornando o treinador da Pet, e muita coisa louca vai acontecer com os personagens, mas eu achei o Bob um personagem interessantíssimo, me chamou a atenção, e eu quero ver como a série vai desenvolver ele. O sétimo fato sobre Incêchapul é que a série vai ter 12 episódios nessa primeira temporada. Como é uma série de comédia, os episódios devem ter uma média de 25 a 30 minutos. E fechando a lista, eu trago a data de estreia da série. Incêchapul estreia dia 10 de agosto, e eu confesso pra você que eu tô bem ansioso por essa estreia, eu curto esse estilo de série louca, insana, eu gostei do treino, realmente a série me chamou muito a atenção. E esses são os 8 fatos sobre Incêchapul, série original da Netflix que já tá gerando muita repercussão na internet. E você, tá ansioso por essa estreia? Tem outros fatos que eu não falei no vídeo que você acha interessante? Deixa aqui nos comentários, gostou do vídeo, curta o vídeo, compartilha o vídeo, isso é muito importante pro crescimento do canal. E eu sempre gosto de lembrar, se você curte e ama séries, esse é o canal certo pra você. Pode se inscrever sem medo. Sinta nas redes sociais, que é o Robin Rick Alves TV. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu galera, fui!